Olá pessoas, pessoas do meu coração, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus, eu sou Nadia Araújo e voltei com mais um contando sua história que é o quadro de meninos e meninas, envio seus relatos de amor com as boys ou as girls magia das arábias quem quiser participar, manda um e-mail pra mim, sua identidade será preservada coloca lá no e-mail por favor, que você autoriza que a sua história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar ele não será retirado bota também uma rede social tua pra que eu possa checar que você não é um fake quero agradecer aqui, vou continuar agradecendo a cada um de vocês que está me ajudando a realizar o sonho de arrastar para cima, de subir o dedinho lá no Instagram muitíssimo obrigada que não foi lá ainda, vai lá por favor, me segue pra que eu fique muito feliz em realizar o sonho de arrastar para cima, ok? sem mais demoras, vamos lá na nossa história de hoje a Maria fala o seguinte, meu nome é Maria, eu sou advogada evangélica e tenho filhas as filhas de Maria já são adultas fui casada por 20 anos, 20 anos de casamento me separei há 6 meses, pois meu marido, desde quando casei, só vivia na bebida aí depois que meu ex parou com a bebida, terminei o casamento aqui Maria, vem o meu primeiro comentário tu aumentou 20 anos do cara bebendo aí ele para de beber ao invés de começar a melhorar as coisas, de se entenderem e tal aí tu termina o casamento eu não entendi essa parte após a separação me senti um vazio imenso e procurei um site de relacionamento chamado muslima.com vem cá, aí tu achou que esse vazio seria preenchido em um site de relacionamento muslima.com pelo nome do site já fica bem claro que é um site muçulmano e tu és evangélica aí o que é que tá tu fazendo tu é evangélica tá lá caçando a história em site muçulmano me diga eu acho que tá na hora da gente também dar uma valorizada na cultura da gente na religião da gente sim, porque o cristianismo é uma religião boa tá apesar de que eu, Nadia Araújo sou aquela pessoa que tem a versão à religião tá eu não sou mais aquela pessoa de seguir regras de religião já segui muito hoje em dia, mas não mas mas, teoricamente falando cada religião tem lá só o lado bom tá e o cristianismo tem também só o lado bom tem muita coisa boa que a gente pode aprender no cristianismo então bora valorizar a nossa religião bora valorizar a nossa cultura brasileira né no meu caso aqui super valorizo a cultura pernambucana não admito que ninguém vinha dizer que Pernambuco é feio não, porque a minha cultura é o local onde eu moro então eu acho que falta pra começar um negócio aqui começar a melhorar falta nós brasileiros valorizarmos aquilo que é nosso se a gente faz isso muita coisa pode melhorar no perfil não porém, no segundo dia que eu entrei lá no aslima.com mantive contato com o pessoal mas percebi que este somente falava em que? em que? S-E-X-O acabei bloqueando nesse mesmo dia ao navegar nesse site um rapaz me chamou a atenção e ele me mandou uma mensagem e acabei informando o número do WhatsApp e no mesmo dia começamos a nos falar meninas pela fé de Cristo pelas barbas de Tutankama da KVG aqui pra que que vocês vão dar o número do WhatsApp de vocês pra um pessoal que vocês nem conhecem aqui no mundo virtual esse é o meu ponto de vista já falei isso aqui 300 vezes vou falar a 301 agora o WhatsApp é algo muito íntimo não dá pra sair dando o WhatsApp de vocês aí aleatoriamente a qualquer estranho aqui da internet o WhatsApp é um número que está diretamente ligado ao teu CPF então por aí tu tira a intimidade do negócio quer manter contato com gente estranha? vai manter vai conversar pelo Facebook vai conversar pelo Instagram sei lá qualquer outro canto mas não precisa dar teu WhatsApp não precisa chegar a ser tão íntimo desse povo estranho não minha gente vamos ser um pouquinho mais seletiva também meu Deus do céu enfim no perfil dele estava bem claro qual era a intenção dele e qual era a intenção do boi detalhe o boi é do Iraque tá frisa aí Iraque pega o marcador de texto tá uma pintada aí Iraque a intenção dele seria casar sair do seu país e ficar em outro país tranquilo e isto estava bem claro então assim ele já estava né com letras garrafais mostrando pra que que ele estava aqui na internet né já estava aqui bem claro o negócio aí eu te pergunto uma coisa ele estava disposto a casar a sair do país dele tentar uma vida fora pelos próprios recursos dele porque eu não tenho nada contra o estrangeiro que quer sair do país dele e tentar uma vida fora desde que ele faça isso com os próprios recursos e não que venha me dizer ai não estou apaixonada por uma brasileira vou casar com ela porque é só amor não não eu vou usar até uma expressão que Simone do lado do além das pirâmides usou numa gravação que a gente fez é o benefício tá é o benefício o amor está no benefício certo então vamos começar já daí começamos a nos falar no dia 10 de dezembro de 2019 quando foi dia 11 um dia depois tomei um susto quando ele falou o seguinte Maria preciso falar sério com você ele fez a seguinte pergunta você leu o meu perfil eu fiquei constrangida pois não teria lido nada eu falei que sim mas na verdade não tinha lido nada aí me falou o seguinte quero me casar com você você aceita minha gente o cara conheceu Maria dia 10 de dezembro dia 11 dia 11 ele já estava propondo casamento tendência né simples assim pasme fiquei branca eu estou transparente não estou nem mais branca não estou transparente pois nunca tive uma proposta desta acabei falando que eu iria pensar mas ainda não estava acreditando nesta proposta o que eu não estou acreditando é que tu estava achando isso tudo normal um cara lá do Iraque te propondo um casamento um dia depois que te conheceu e tu estava assim tu estava mais focada na proposta do casamento do que em todo contexto em que essa proposta estava inserida em mesmas conversas ele me falou que já foi casado mas que no dia seguinte devolveu a mulher com essa expressão devolveu a mulher pois a mesma enganou e por que a mulher enganou por que devia ter tido uma lepra e não tinha cabelo a mulher teve lá uma doença ela não tinha cabelo provavelmente não falou para o cara o cara descobriu e devolveu a mulher devolveu é aquele objeto que a gente compra a gente não gosta não cabe na gente a gente vai lá na loja e devolve simples assim e que nem tocou nela e ela devolveu pois ainda não está separado pois tem que pagar o dote mas a sua ex-mulher mora na Inglaterra então esses contatinhos internacionais dele já vem de antes tentou ir para a Inglaterra a mulher tinha esse problema de saúde problema de doença ele ficou sabendo depois devolve a mulher devolveu o objeto enfim vai bora continuando em suma ele me falou da dificuldade do Iraque nem precisa nem precisa basta dar um google que a gente vai ver as letras pulando para fora da tela assim disse que quer casar e vir para as Américas eu tentou Europa não deu eu como sempre acabei a falar que aceitaria a sua proposta ele disse que é muito religioso grifa aí grifa grifa o cara é do Iraque a gente grifou antes grifa também muito religioso Iraque muito religioso grifou tá e que me respeita mas nunca me pediu para fazer SEXO virtual pelo contrário ele me falou que me respeita pois sou mulher honesta ele não está fazendo nada de extra aqui respeitar a mulher é dever de todo homem ponto final não tem nada que ficar achando que o cara que respeita a mulher o cara que não pede fotos íntimas da mulher está fazendo grande coisa não ele está fazendo obrigação dele é a mesma coisa que imagina que um pai dá comida ao filho aí o pai bota um textão lá nas redes sociais nossa eu dei comida ao meu filho eu sou um pai exemplar eu dei comida ao meu filho não dá comida ao filho é obrigação do pai então não fez nada mais que a obrigação tá é o caso aqui ele não pede fotos de respeitar é obrigação não tem nada mais disso não só isso só obrigação ele disse que tentará o visto de refugiado ou de turista porém o de refugiado não poderá retornar para o seu país pedindo a Deus que ele não consiga tô mesmo tô acabei falando que eu estava em um processo de separação e os procedimentos da separação por somente casei no religioso e vivi em regime de união estável ele perguntou que não quer me prejudicar desde quando começamos a nos falar lá internet é péssima ele me mandou fotos de todos os seus documentos e falou que tem mais de um ano que quer sair do país mas todas as mulheres que se relacionou não queriam nada apenas S.E.X.O. será que o problema era as mulheres mesmo? será que ele era tão bonzinho? coitado do iraquiano meu Deus falou também que manteve um relacionamento com uma médica no Brasil que até propôs ajudá-lo mas não queria casar mas ele não aceitou pois quer casar e viver em um país tranquilo sim claro que ele quer casar porque é o casamento que vai dar o direito dele ficar aqui vai ser a ponte então é claro que ele quer casar às vezes tenta o texto para ver se é um golpista não fia ele eu não sei eu não sei se eu se eu boto esse cara aqui no grupo dos golpistas porque já está no perfil dele que ele quer ele já deixou bem claro que ele quer casar para sair da dificuldade do Iraque então ele está até sincero demais mas ele fala que é um verdadeiro iraquiano pegar dinheiro de ninguém e nem falar de ninguém fia eu já te falei ele quer casar e sair do lado do Iraque ele tem condições financeiras para isso não né então fala com ele às vezes dia sim dia não ou às vezes ficamos três dias sem nos falarmos pois me falou que seus pais vão se mudar para outra cidade por ele ser mais velho e não ser empregado o boy está desempregado detalhe frisa aí tá frisa frisou e tem conhecimento na construção civil está ajudando a família que após isso dará entrada no visto para vir para o Brasil para casar fia vem cá vir para o Brasil para casar não encaixa com ser desempregado a menos que você esteja disposta e que você por livre espontânea vontade decida bancá-lo aí é problema teu mas mas em sã consciência em sã consciência mulher nenhuma vai querer casar com o cara que ela já entre no casamento sabendo que ela vai ter que bancar o cara em sã consciência ninguém faz isso não minha gente não faz não não faz enfim fui para aí ela fala em determinado local que ela foi fiquei dez dias lá ele não me controlou não apenas falou para eu não usar roupas de banho acabei não usando porque também não gosto hum tu não usou a roupa de banho porque tu não gosta ou lá no teu subconsciente tu não usou a roupa de banho porque tu queria agradar ao boy e ganhar um pontinho com ele hum aí detalhe tu fala ah ele não me controlou controlou sim controlou e como controlou só tu que não tá vendo isso fico ansiosa quando eu não falo com ele já questionei ele sobre isso me falou para ter paciência pois eu estou resolvendo os problemas da mudança com sua família ou ele pode estar também fazendo a seleção lá no RH dele para ver qual a mulher que é mais rentável para ele qual a mulher que vai dar um benefício maior para ele falei para ele que quando chegar ao Brasil seria melhor alugar uma casa o cara tá desempregado tá pois eu estou em processo de separação e meu ex-marido é muito chato vem cá se teu ex-marido não fosse chato tu ia levar o cara para tua casa para ficar tua marido o boy e tuas duas as duas senhoras e tuas duas filhas estou gaguejando aqui nervoso e outra quem vai pagar esse aluguel o cara tá desempregado não é com amor não nem com vontade que vai pagar faço conta não o iraquiano sabe qual é a minha profissão sabe que tem uma casa e um carro falei que meu salário é tal valor mas claro que não é que esse não é valor claro que é bem mais alto né fia fia ele tá no céu ele tem tudo que precisa ele tem uma casa para morar ele tem um carro para não ter que depender de ônibus e ele tem um salário bom que vai bancá-lo até o dia que ele decidir ou conseguir o emprego se ele for um cara que corra atrás bom se não você vai bancá-lo olha que lindo ele tem 40 anos e eu 48 ele quer ter filhos e disse que será muçulmano sim vai ser muçulmano os filhos vai ser muçulmano você se brincar vai ser muçulmano tua filha as tuas filhas teu ex-marido teu pai tua mãe vai estar todo mundo no pacote eu estou muito confusa com tudo mas ao mesmo tempo eu estou gostando disso ele não me controla tu jura que ele não controla só pediu meu perfil num face não ele não controla não tu foi lá para o passeio ele pediu para tu não usar roupa de banho e ele pediu teu perfil do facebook só isso isso é o começo depois quando ele vier para cá vai piorar perguntei para ele se ele falou para a sua família ele disse que sim mas que antes de vir para cá irá me apresentar para ela ele disse que falou de você para a família dele mas tu nem conhece quem é a família dele tudo assim tudo combinando com a cultura iraquiana super tendência ele vai entrar vai dar entrada na documentação para adquirir o visto tá beleza ela manda a foto do boy normal né prejudicadinho ai Nadia fica quieta enfim vem cá Maria minha filha Maria Jesus do céu me segura Maria tu falou que esse cara não trabalha ele ajuda lá a família na construção civil tá beleza como é que esse cara vai arcar com todo o processo de vinda para cá para o Brasil me fala quem vai pagar esses documentos quem vai pagar essa passagem tudinho esse cara primeiro eu acho que esse cara não fala português né já começa aí como é que esse camarada vai se virar volta a falar o que eu falei antes se você está disposta a bancar o cara e você vai fazer por livre espontânea vontade aí é outra questão você está assumindo todos os riscos e enfim eu só tenho que desejar boa sorte mas lembra uma coisa tu está se envolvendo com um cara de uma cultura totalmente mas bota totalmente fontariel black 70 negrito piscante laranja dançando na tela tá é uma cultura totalmente diferente da tua certo esse cara quando chegar aqui no Brasil ele não vai virar brasileiro ele vai continuar sendo iraquiano certo esse cara é muçulmano chegando aqui no Brasil ele vai continuar sendo muçulmano ainda vai tentar converter todo mundo para a religião dele como ele já deixou bem claro que quer ter filhos e os filhos dele serão muçulmanos tu falou que tu é evangélica né tu é evangélica aí eu te pergunto o que é que tu está fazendo tu é evangélica se relacionando com camarada muçulmano isso não vai dar certo nunca tá pode ter casos que deram certo sim pode ter casos que deram certo são a maioria não é a regra não tá bom eu acho que tu deve sair disso aqui tu vai ter menos trabalho tá seguindo tua carreira solo porque ninguém precisa de homem para ser feliz principalmente um homem que não vai agregar nada a tua vida ou então tu passou mulher tu passou 20 anos casada com camarada 20 anos é uma vida eu acho que seria melhor tu pelo menos tentar tentar arrumar teu casamento do que entrar lá no Iraque tá tenta arrumar teu casamento se não tiver mais jeito vai viver tua vida sozinha agora não vai se meter com o Iraque não nem com camarada de uma outra cultura totalmente diferente da tua o camarada que fia isso vai dar BOSTA facinho mas facinho facinho tá abra o olho te agradeço por tu teres confiado aqui no canal por ter enviado tua história boa sorte abra os olhos e é isso não tem mais o que dizer não é isso aí vocês que ficaram aqui até agora muitíssimo obrigada pela companhia de cada um e aí o que vocês acham nossa Maria viabiliza a vinda do Iraquiano para o Brasil ela paga as contas do Iraquiano até que ele consiga o emprego se conseguir o que vocês acham bora lá no comentário trocar as ideias a gente se vê lá e no próximo vídeo tchau tchau